A Vieira Soto, o preço tem que ser diferenciado, porque senão não vale a pena comprar o legal. Daí eles passam para a clandestinidade. A CEDAI tem que fazer um trabalho muito intenso na Rocinha, porque 100% dos moradores da Rocinha tem acesso à CEDAI, com um probleminha pequenininho. A água não chega a 90% dos moradores. Então tem algum obstáculo, tem alguma coisa, nós ouvimos agora o representante da CEDAI dizendo que vão recuperar sete distribuidoras de água, sete reservatórios, mas sete não sei o que, é bom bombar mesmo. Porque o exemplo para Rocinha, a euforia da Rocinha, do Vidigal, da Chácara do Céu, é transferido para toda a população, porque não adianta nada tomar para o Estado alguma coisa e não saber o que fazer com ele. É preciso que todo mundo sinta como é melhor trabalhar sobre o jugo do Estado. Como é bom ter governador, ter prefeito, ter CEDAI, ter light, ter polícia, polícia militar, civil, federal, as pessoas vão se sentir cidadãs. E isso é fundamental para a dignidade de cada um. Às vezes, mesmo quem mora fora das comunidades mais pobres, tem esse sentimento de falência da cidadania. A gente não se sente cidadã em vários momentos, quando você fica desprotegido da justiça, como hoje nós vamos mostrar uma matéria daqui, aqui de um senhor, senhor não, um rapaz, tem 35 anos, que está no hospital há um tempão, ele já apareceu no nosso programa, com uma fratura na perna, o diretor do hospital disse que ele ia ser operado e ele continua lá um mês depois, sem nenhum tratamento. Isso é a falência da cidadania.